Olha o strafe do menino Ta parecendo o Michael Jackson Na minha tela véi Widowmaker, Widowmaker Nossa, é melhor a gente ter esse daqui Tem muito Prefiro Fazer a play por baixo De boa Tem o Widowmaker lá, vai subir pela esquerda Tranquilo Ela ta no chão ainda, mas relaxa Eu consigo solar ela Tem fara Soled Vai fi, pode ir pra... Posso ir? Posso ir? Pode ir véi, to aqui ó Ó Então bora É bom né, o buffzinho Porra Caralho Vou flanquear e vou lutar Pera aí Vou furar os cara aqui Vou furar os cara aqui Dá uma recuada, aí é um desnasso já Eu não paro não Não Tá, deixa eles vindo aí Acho que vou lutar, véi Tem dois snipers agora Nossa, o time deles ta tudo errado, véi Outei a toa Mas eles demoraram mais pra sair da base Então... Não foi tão ruim O bom é que eu me regenero mano Depois de um tempo Show É, sou tipo Wolverine É, passiva né Tô ligado Mó roubado Mano Vai morrer não, afião Vai morrer não, afião Ó o Hanzo em cima ali Tô vendo Caralho mano Caramba Quando crescer Quero ser nem fácil que nem você Hahaha Ó aqui 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 é o Reaper Namora Opa Nossa, tomou redão agora Ooooo Só que não Genji Uma Cri auto aim, lol Tô enchendo Já tô com vinte por cento da ult de novo cara Já tô com vinte por cento da ult de novo cara